Sendo medo, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que o mundo te ama, que tanto te ama Que o mundo te ama, que tanto tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade danada Te mando a produção negra Padeira, óbvio, que me deseja podia Beijar o português na padaria Hoje eu acordei com a vontade danada Te mando a produção negra Padeira, óbvio, que me deseja podia Já na português da padaria Oh mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu Mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu Eu quero ser seu sentido Eu quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero serię Eu quero ser seu, eu quero ser seu Já no caso eu kilometres Tareiro e meu tio quantas Österreich Por aquilo que foi o meu que te ama, que eu quero ser teu Eu quero ser seu, eu quero ser seu Eu quero ser seu, eu quero ser meu Eu quero ser seu marido Você nunca meствaram Isso não conseguelear! A Câmara é todo tipo de jovem E o pai não se nos toque Mas onde eu recebi intercâna Que era a luce de Aracaju Por lá, lá, lá Eu tive o centro mesmo E o pai não se nos toque Porque no mundo tem alguém que se vive Mas que nunca te ama Que nunca te ama Que nunca te ama Por isso hoje eu amorei Uma vontade de dar nada De uma cantora sobre o mercado Além da porta do vizinho Já no dia, já no dia Para ligar Hoje eu amorei Uma vontade de dar nada De uma cantora sobre o mercado Aperi na porta do vizinho E o que eu vi já vai adiar Deixar o amor do que j'abalhar Mama, oh Mama, oh Mama Eu quero ser seu, eu quero ser seu Eu quero ser seu, eu quero ser seu Mama, oh Mama, oh Mama Eu quero ser seu, eu quero ser seu E me adoro sair da bênção E me adoro sair da bênção E me adoro sair da bênção Mas não pra dizer, transmitir mais você Minhas calças vermelhas, meu casaco geral Cheio de améns Eu vou descer por todas as ruas Eu vou tomar aquele pé na minha vida Eu vou tomar aquele pé na minha vida Aquele pé na minha vida Eu vou tomar aquele pé na minha vida E ai poém E ai poém Eu vou tomar aquele pé na minha vida P scalp a minha vida Amém. 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 Oxe eu acordei com uma vontade que nada te manda por isso ao meu pecado. Batei na porta do vizinho e desejava um dia Beijar o português, adoraria Hoje eu acordei com uma vontade para nadar Enquanto a dor de seu pecado Batei na porta do vizinho e desejava um dia Beijar o português, adoraria Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Batei na porta do vizinho e desejava um dia Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Batei na porta do vizinho e desejava um dia Batei na porta do vizinho e desejava um dia Boa noite, gente! Boa noite!